Oi gente! No vídeo de hoje eu trago uma finalização usando um produto novo, que quando eu mencionei ele lá nos meus stories, muita, muita gente pediu pra eu trazer um vídeo mais detalhado aqui pro YouTube, que é o novo potão da escala, o Mais Crespos. É o seguinte, vocês sabem que aqui no canal eu mostro alguns produtos, eu indico os meus favoritos, tem o quadro de rotina capelar com a marca, mas no geral o canal não é voltado pra resenha, é só pra teste de produtos. Então quando eu trago um vídeo assim aqui pro canal, igual eu tô fazendo hoje, né, uma finalização testando só um creme de pentear, é porque vocês pediram muito. Então eu decidi trazer, né, eu acho que vai ser legal a gente testar juntas. Eu ainda não usei esse creme, não sei como que vai ser... Opa, quase que ele caiu. Eu ainda não sei o resultado dele no meu cabelo, não sei se vai ficar legal, se eu vou gostar, se eu não vou, enfim. Então realmente eu vou compartilhar aqui com vocês as minhas primeiras impressões e vocês vão ver aí junto comigo como é que vai ser esse resultado. Então é isso, se você gosta de vídeos assim, clica aqui no gostei e bora lá! Já vou dividir meu cabelo aqui, mecha por mecha. E qual é a desse creme, né, o que ele promete, qual que é a função e tudo mais? É o seguinte, a escala já tinha o Mais Cachos, então eles lançaram agora o Mais Crespos. Ele é totalmente voltado pra cabelos crespos e ele segue a mesma linha dos outros potões da escala, né? Ele é dois em um, você pode usar ele como creme de pentear e como creme hidratante. Aí aqui atrás fala que dá pra usar também como co-wash. E ele tem um mix de óleos, argã, coco, patauá e extrato de amaranto. Aqui diz força, hidratação e desembaraço. Para cabelos crespos e crespíssimos, liberado, um quilo. Uma coisa que sempre chama atenção, né, nos produtos da escala é o preço. Ele sempre tem um precinho muito amigo, mas é aquilo que eu sempre falo com vocês, né? A gente sempre tem que analisar o custo-benefício pra ver se mesmo sendo barato, ele vale a pena, né? Pra ver se ele dá realmente um resultado legal no cabelo. Enfim, e é isso que nós veremos aqui hoje, né? Ah, deixa eu sentir o cheiro. Amei o cheiro. Ele tem um cheiro parecido com o outro. Não sei se é o Mais Cachos. Não é um cheiro muito diferente, assim, do que a escala já tem, mas eu gosto. Puxa com um cheiro mais doce, mas não é tão forte. Então, ah, gente, eu gostei. Cheirinho aprovado. Vamos ver a consistência, né? É, gente, a mesma consistência média dos cremes da escala. Ó. Vou borrifar um pouquinho de água, porque o meu cabelo já secou bastante. E é o seguinte, muitas vezes quando eu faço finalização, vocês pedem pra ver o day after. E o que que acontece? Nem sempre eu consigo mostrar o day after pra vocês, porque nem sempre eu consigo fazer somente uma gravação no dia. Então, às vezes, quando eu termino de gravar a finalização, eu tenho que fazer um penteado, eu tenho que fazer alguma outra coisa no cabelo, mudar alguma coisa. E aí acaba que interfere na finalização, né? Eu acabo desfazendo alguma coisa ali da finalização e aí acaba interferindo no resultado do day after, né? Mas vamos ver. Não sei se eu vou gravar mais alguma outra coisa hoje que eu precise prender o cabelo. E aí, se der certo, eu coloco alguma ceninha final aí pra vocês. Bom, gente, ele é um creme que tá fazendo bastante espuminha, assim, tá vendo? Talvez seja porque ele seja mais concentrado, não sei. Tô aqui pegando o jeito, tipo, qual que é a dose certa de creme e de água, sabe? Gente, eu realmente sinto que ele é bem pesado, viu? Vamos ver como que vai ser esse resultado final, mas enquanto eu tô espalhando assim, dá a impressão de que ele é mais pesado. E o cheiro eu realmente gostei, viu, gente? Tô gostando. Ah, eu sei que esse creme, ele é um lançamento, mas assim, quem já tiver testado, me contem aqui nos comentários o que que vocês acharam, se deu certo no cabelo de vocês ou não, se vocês tiveram uma experiência positiva ou negativa, me contem aí nos comentários que eu quero saber. Olha esses fiozinhos aqui da nuca! Ai, que fofinho! Estou fazendo a tradicional fitagem com escova porque eu tô amando essa finalização, gente. É muito prática! Ah, outra coisa. Me contem aqui nos comentários qual foi o creme de pentear favorito de vocês nesse ano de 2020. Eu quero saber, estou fazendo uma pesquisa. Brincadeira, não tô fazendo uma pesquisa. Mas, quero saber aí. Me contem. Gente, tava lendo aqui o que que vem escrito no verso do pote, e tá escrito o seguinte. Alerta, dona Scala. Esse produto pode causar altíssimos níveis de satisfação. Mas Crespos foi formulado especialmente pra você que busca um aliado para aquele volumão de respeito. Então, eu tava achando que ele era um creme mais pesado. Então, pode ser que não seja, tá? Pode ser que a hora que o cabelo seque, não sei, ele fique com efeito mais leve pra dar mais volume. Veremos. Ele é a combinação perfeita de três elementos que ajudam a dar força, hidratação e desembaraço aos fios. E o mais incrível está por vir. Pode ser utilizado como creme de tratamento ou creme de pentear, que foi o que eu já falei com vocês. Então, é isso, né? Talvez pode ser um creme mais leve. Vamos ver. Mas é que enquanto eu vou passando, assim, dá a impressão de que é um creme mais pesado. Gente, essa parte aqui, ó, do topo da minha cabeça, bem aqui assim, é muito porosa. Eu já comentei sobre isso outras vezes com vocês. É uma parte que fica mais indefinida. E eu não sei se é, tipo, do cabelo mesmo, que fica diferente em cada parte. Ou se é porque eu faço muito coque, muito penteado e tudo mais. Mas eu lembro que essa parte é assim desde, tipo, desde quando eu fiz meu Big Shop, sabe? Então, eu não sei também se é alguma coisa do cabelo. Mas é isso, é o que eu faço. Eu gosto de sempre aplicar uma quantidade de produto a mais, porque o cabelo suga bem mais rápido nessa parte. Então, geralmente, é uma parte que eu capricho mais no produto. Ou que eu uso algum óleo vegetal, que eu aplico algum olhinho, sabe? Pra dar uma nutrida a mais. Mas é que agora, no caso, eu vou aplicar uma quantidade um pouquinho maior de creme. Gente, apesar de fazer bastante espuminha, sabe? Aquele efeito branquinho, logo, logo o cabelo suga. Então, ó, aqui o cabelo já não tá mais nada com aquele efeito esbranquiçado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho, creme de pentear aplicado em todo o cabelo O que eu percebi é que assim, é um creme que, tipo, sabe quando você consegue espalhar facilmente Vai deixando o cabelo macio e tudo mais Eu senti isso, eu só tô na dúvida se ele é um creme mais leve ou mais pesado De verdade, eu tô nessa dúvida Aqui atrás parece que tem algumas mechas que tão meio leve, sabe? Aí eu não sei E agora, vou deixar secar naturalmente Aí eu volto pra mostrar o resultado pra vocês Depois eu desencolho, como eu costumo fazer E mostro pra vocês novamente, tá bom? Então é isso, já volto Voltei Gente, meu cabelo tá quase 100% seco Só não secou mais porque o clima aqui hoje tá muito úmido Então, sabe aquele clima assim nublado, chuvoso? Aí acaba que demora mais pra secar E aí daqui a pouco eu vou terminar de secar e desencolher com o secador mesmo Mas vamos pras primeiras impressões O que que eu achei? Eu achei que ele é um creme mais leve, parece Não sei, olha só Tá vendo que tem algumas mechas aqui, ó? Ficaram mais assim, tipo, meio uma nuvem assim Quando fica mais leve, sabe? Mas eu percebo isso mais nessa parte assim de cima do cabelo Aqui do topo Que é onde o meu cabelo tem mais dificuldade pra definir Então se o creme não for tão, tão, tão pesado Ele fica mais indefinido mesmo Mas, no geral, olha só Tá com um brilho bonito Definiu bastante Até ficou bem encolhido Tá com um pouquinho de frizz em algumas mechas Mas também não dá pra julgar tanto porque... Por causa do clima, né? Mas assim, no geral Curti, viu? Se eu vou usar de novo Sim, usaria de novo Aqui que também tá um pouco seco ainda Mas no geral eu gostei Olhando assim Acho que eu vou gostar Quero usar de novo, viu? Ó, agora eu vou terminar de secar ele Vou desencolher E eu volto pra gente ver Esqueci o cabelo Voltei Sequei o cabelo Desencolhi Não desencolhi no nível master Mas dei uma desencolhida aqui E o que dizer? Gente, eu tô meio assim Por causa do clima hoje, sabe? O clima chuvoso Nunca colabora tanto com o meu cabelo Então eu ainda tô meio assim Se saber se isso interferiu ou não Mas O que que eu acho? Eu gostei Vou usar de novo Tipo, é um creme que eu usaria de novo sim Mas Eu não sei se tá dentro dos meus favoritos da Scala Aí eu teria que testar mesmo de novo Analisar bastante Mas não sei se ele vai chegar a ser o meu favorito Tipo, um dos meus favoritos Desses potões da Scala Mas agora eu quero saber de vocês O que que vocês acharam desse resultado? Me contem aqui nos comentários Ó Algumas mechas estão um pouco mais indefinidas Outras estão mega definidas e brilhosas Então realmente Tô assim ainda Tipo, sabe? Quero testar de novo Bom dia, gente Pra quem gosta de ver o day after Vou mostrar Então vamos pra realidade Ó Vou ser bem sincera com vocês O day after não ficou tão legal Mas aí eu não sei se o clima interferiu Eu acabei prendendo o cabelo assim, ó Então Talvez possa ter interferido Ontem à noite eu fui assistir televisão E acabei deitando assim, sabe? E aí Deu uma bagunçadinha Mas não sei, gente Não sei Deixa eu soltar aqui pra vocês verem Olhem só Aqui na raiz que eu prendi Tá bem farofado As pontas E olha Nessa parte Ficou bem farofado Gente, não sei dizer, viu? Aqui, ó Aqui nessa parte Tá legal, ó Tendo mais aqui assim Mas aqui Gente do céu Resumindo Vou ter que fazer uma Uma revitalização aqui E aplicar uma água Um creme de novo E eu quero testar esse creme de novo, gente De verdade Eu quero testar ele Pra eu ter uma noção melhor Tipo assim Um dia que não tiver chuvoso Pra eu deixar ele secando Naturalmente mesmo Pra ele conseguir absorver melhor o creme Não sei Quem já testou Me contem aí nos comentários O que vocês acharam Se deu certo Porque ontem Eu gostei demais do resultado E eu acho que ele é sim Um creme bom Mas devido a esses fatores Ele não ficou na sua melhor performance hoje Então quero testar de novo Me contem aqui nos comentários O que vocês acharam Quem já testou esse produto Me conta aqui também Qual foi a sua experiência Ah, e deixa eu dar um recado O Manual do Cabelo Bem Cuidado Não tá mais disponível Pra adquirir, né? O pacotão completo Mas agora vocês conseguem Adquirir os três e-books A gente juntou os três e-books Que estavam dentro Do Manual do Cabelo Bem Cuidado E transformou em um só Que é o e-book Manual do Cabelo Bem Cuidado Então eu vou deixar O link aqui na descrição Pra quem quiser adquirir Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau